Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive A sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade e doce aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo louca a sofrer Ai, quem me der eu voltar Nos braços do meu xodó Saudade assim faz roer E a morga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade, o meu remédio é cantor Saudade, meu remédio é cantor Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se aí é bom É bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente não sofreu Porém, se a gente vive Que me viu triste ao chorar Saudade, o meu remédio é cantor Saudade, o meu remédio é cantor Lá, 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 Obrigado.